E aí, meu povo! Estou eu aqui dando de milionária! Chegamos em Londres! Não, ainda não chegamos em Londres! Já chegamos na Inglaterra! Ainda tem uma viagem de uma hora até chegar em Londres, querida! Nós conseguimos passar pela imigração! E agora é só pegar o outro ônibus! E a imigração aqui é? A imigração aqui é o ô do Boró, viu pessoal? É federal! Federal mesmo! Tanto de gente esperando o ônibus, meu povo! Tudo pra ver o casamento do príncipe que eu fui convidada, viu? E aí, meu povo! O solzão quentão! Sabe aonde? No centro de Londres, amiga! Olha os ônibus! Os ônibus chicos de Londres! Tô aqui! Crelhando! Dona de milionária! Vim pro casamento, fui convidada! Vim pro casamento, fui convidada! Vim pro casamento, fui convidada! Do que nós tudinho, amor! Faz dieta! Só comida natureba! Não come nada aí! Destrua! Por isso que a mulher já tá com 90 e poucos anos! E tá virando pedra! Porque a mulher tem comida! A mulher faz dieta! Né? O bebê comprar aqui uma água! Olha que lindosa! Chocolate! Vou comprar o chocolate dela com água natural! Pensa numa paisagem linda! Olha só a catedral! Muito! Linda é, irmão! Mas olha só que linda! Logo ali atrás, onde tem aquelas ferramentas ali atrás, é o Big Ben! Mas a gente vai procurar agora outros lugares bem legais! Ali é a rede de amarelo! Nossa! A mamãe dizia que aquilo ali é ouro! Isso é ouro, amiga! É a alma de mãe que isso é ouro! Isso é ouro! É ouro! Eu que não duvido, né Rainha? Tem tanto ouro! Mamãe dizia que é ouro! Ouro, diamante! Gente, olha! Aquele leão ali é comberto de ouro! Ele pode não ser todo ouro, mas ele é comberto de ouro! Deve ser, né? Uhum! Agora desmana! Se eu não estou em Londres! Olha ali ó! Tô no Big Ben! Beto! Tô no Big Ben! Imagina! Ali atrás, ó! Aquela roda gigante! Que eu não vou entrar porque aos olhos da cara, tá? Eu tenho só dois! Então não tenho ninguém aqui pra vender o fígado ou o estômago pra poder pagar pra entrar ali! Então não vai dar! Então vai ficar só no zói mesmo, assistindo, olhando de longe! Porque demora que só meia hora pra rodar nesse bicho aí! Demora meia horinha e você paga sei lá quanto! Então nem vou perguntar, tá querida? Mas enquanto eles vão passear porque amanhã é só pra ver mesmo! Aí o príncipe tá que eu fui convidada pra ir lá no casamento, tá? Vê ele, vê ela! Amiguíssima! Então só passear hoje! Liga, eu disse que eu tinha surdos! Olha! Olha! Do príncipe coração vai vir buscar! A gente vai pro castelo agora, entendeu? Vamos passear no castelo! Eu disse que o Harry tinha me chamado! Então, olha aqui, ó! Olha a nossa carruagem! Só que nossa carruagem é moderna, ó! É de bike, amiga! Chegamos no palácio! Olha ali, ó! O palácio! Só esperando o Harry vir me chamar, tá? Porque a Mega tem que vir me chamar também! Sou convidada, então! Tô esperando! Olha o povo aqui, ó! A muvuga, tudo esperando! Já tá lotado! Lotado! Minha mãe quer ficar hoje aqui esperando até amanhã, né? Tá frio! Muito frio! Casamento do ano! É amanhã, tá? E já tem um monte de gente! Já vim aqui! É que deve ter muitos youtubers também! Porque, olha, tá lotado! E ainda não teve troca de guarda! A gente tá esperando as trocas de guarda! Que é super maneiro! Super legal! Super da hora! E eu tô vendo se a Mega aparece ali! Se o Harry vem pelo menos dar um tchauzinho! Que eu acho que ele não vem! Mas, enquanto isso, a gente tá aproveitando! Deve tá só de cueca, mulher! Deve tá só de cueca! Deve ser gato! Deve ser gato! Tá fazendo o quê? Filme! Filme pra quê? Olha depois, né amiga? Pra quê? Vamos dizer, a coisa mais linda que existe! É, a Holanda é mais bonita! Sério! Eu acho mais organizada, mais limpa! A Holanda Barra! Muito, viu? É bonito! É bonito! É legal! Mas, a Holanda ainda nos metrou de parabéns! Pronto! Diga, mamãe! Qual o recado que essa aqui vai dar? Olha, Juliana! Que parque lindo! Que parque lindo, Juliana! Olha como fica o povo! Tudo sentado! Mamãe que tá mandando eu falar isso aí! Viu, mulher? Eu tô mandando ela falar direito! Falar direito! Estamos em Londres! Estamos em Londres! A gente não vê um ladrão! E nem sujo! No chão! Nabinha! Estamos no parque! Onde... Pertinho do palácio! Onde vai ser amanhã o... O beijo! O beijo do príncipe com a neguinha! Mãe é racismo! Entendeu? Impressionante! Olha, faz tempo que eu tô com isso aqui dentro do bolso! Se vocês olharem atrás de mim, ó! Não tem um lixeiro! Nada! E meu amor, olha a limpeza disso! Olha a limpeza desse parque, querida! E não tem nenhum lixeiro! Não vou fazer a desfeita de jogar isso no chão! Jamais, né amiga? Que eu não faço um negócio desse! Música E não tá frio ainda! No parque de Londres, Juliana! Juliana, no parque de Londres, Juliana!